Música Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz com Deus O meu desejado Mas o seu futuro Fazio estar Porque ele vive Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu vencer Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo e estou Chegará a glória Em que amor Enfrentarei Sem vitória Venha em vitória Venha na glória O meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Temor não há Mas eu vencer Eu sei Que a minha vida Porque está nas mãos Do meu Jesus Que vivo e estou Aleluia 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 Oh Deus Deus que vive Aleluia Glória a Jesus Aleluia Vem Vem Segou Vem Meu Deus Aleluia Obrigado.